O arco desejamos, com tudo o que há de melhor. Nestes versos vos mandamos saúde, paz e amor. Felicidade é o que na vida, que venha um diante em sonho, é levar-nos de vencida nosso querer e nossos sonhos. O arco desejamos, nosso querer e nossos sonhos. A todos um bom dia, quem se encontra neste mercado, desejamos paz e alegria, e um ano melhor que o passado. O arco desejamos, com tudo o que há de melhor. Nestes versos vos mandamos que venha um diante em sonho, é levar-nos de vencida, nosso querer e nossos sonhos. e levar-nos de vencida, nosso querer e nossos sonhos. Estas charolas já velhinhas, 53 anos de idade, 53 anos de idade, e a todos a carinha, é a flor da amizade, é a flor da amizade. que venha um diante em sonho, é levar-nos de vencida, é levar-nos de vencida, nosso querer e nossos sonhos. É levar-nos de vencida, nosso querer e nossos sonhos. A senhora com os moinhos, a senhora com os moinhos, são lindos de papel, e a gente manda beijinhos, a Maria e ao Manel. O lento deste século, é que venha um diante em sonho, que venha um diante em sonho, é levar-nos de vencida, e nossa querer e nosso sonho. É levar-nos de vencida, é levar-nos de vencida, A CIDADE NO BRASIL É bom acordar de manhã E ver o meu amigo João Barracosa E também ver a minha irmã Criei a Justina Rosa A CIDADE NO BRASIL Música E agora vou terminar A todos muito obrigado E um bom ano quer desejar Melhor que o ano passado E um bom ano desejamos Com tudo que há de melhor Estes testos nos mandamos São de paz e amor A cidade só pela vida Que vem entre este sonho É levar-nos de vencida Nosso querer e nossos sonhos É levar-nos de vencida Nosso querer e nossos sonhos É levar-nos de vencida É levar-nos de vencida